A Petrobras bateu um novo recorde de produção diária de petróleo e gás natural. A produção registrada no último dia 21 de dezembro ultrapassou 2,2 milhões de barris. O volume produzido é o maior desde dezembro de 2010, quando atingiu o recorde de 2,257,000 barris. O novo patamar histórico, segundo a Petrobras, se deve a nove sistemas de produção. Cinco deles começaram a operar em 2013. Outros quatro sistemas foram instalados este ano. No pré-sal, a produção superou o patamar de 700 mil barris diários.